E aí, pessoal? Aqui é o William, a Tiola. E aqui é o Ellington. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre leiturabilidade e legibilidade. Bom, pra embasar todo o conhecimento que nós vamos passar nesse vídeo hoje, a gente está utilizando um artigo da Nilson Norman Group. Lá no blog dele tem vários artigos, né, Tom? Sobre usabilidade, sobre experiência. E a gente encontrou esse falando sobre leiturabilidade e legibilidade. E por que isso é importante pro nosso trabalho como UI designer ou como UX designer? Mas antes de a gente entrar diretamente no assunto, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo pros seus amigos e se inscreve no canal, porque é com a força de vocês que a gente cresce e consegue produzir mais conteúdos de design e de interface pra vocês. E no começo desse artigo, Jacob Nussin falou um negócio muito interessante. Ele disse que enquanto o visual do website é como a empresa se parece online, as coisas escritas nele é como a empresa soará online, é como as pessoas perceberão a posição dela no ambiente digital. Exatamente, a gente mexe com os dois sentidos, né? O visual e o auditivo. Então, fazendo essa analogia com o mundo real. E é muito legal a gente entrar nesse assunto de legibilidade e leiturabilidade, porque são duas palavras muito próximas uma da outra, né? Que parecem ter o mesmo sentido, mas que elas lidam com características diferentes do texto na internet, na interface, propriamente dita, que é onde a gente vai focar mais aqui, né? Exatamente. Então, começando sobre legibilidade, né? O que seria legibilidade? O Nussin fala que legibilidade é a parte mais básica, mais simples de uma construção visual, de um layout, de um design, tá? Porque ele vai mexer com o que as pessoas conseguem ver. Então, é a fonte que você está utilizando e a maneira como você está utilizando ela. É a primeira coisa que o usuário vai ver quando entrar num site, num aplicativo, num sistema. Ela tem muito a ver com a característica da tipografia que você utiliza. Então, desde peso, a cor, o tamanho, vai influenciar na legibilidade, né? Que é quão nítida, quão contrastante também essa tipografia, esse texto, ele está em relação ao resto na interface. É, legibilidade, eu acho que nada mais é do que como eu consigo ler. É, eu conseguir ler, na verdade. Exatamente. O princípio básico é esse. Eu consigo ler o que está escrito. Isso que vai tratar a legibilidade. Eu consigo entender a diferença entre uma letra e outra, os espaçamentos, entrelinhas, estão agradáveis, né? A gente sempre fala bastante no curso que o entrelinhas de uma tipografia conta muito com uma qualidade excelente de uma interface. Então, a legibilidade, ela já entra nesses quesitos, nessas características mais técnicas da tipografia. E aí, o Nilce, ele dá algumas dicas, né? De como é que a gente consegue manter uma legibilidade agradável, uma legibilidade boa nos nossos designs, nas nossas construções visuais. A primeira dica que ele dá é o seguinte. Use um tamanho de fonte padrão, razoavelmente grande, e permita que os usuários alterem o tamanho da fonte. Esse alterar o tamanho da fonte, nem sempre é um negócio possível, né? É, acho que vai mais na questão da acessibilidade. Por exemplo, o Kindle, ele permite que o usuário altere o tamanho da fonte em três... Três tamanhos diferentes. Três tamanhos diferentes. Isso é interessante, mas quase ninguém utiliza nos sites normais. É, acho que depende do contexto, né? Em sites governamentais, a gente vê bastante isso, né? Em sites de prefeitura, em sites do governo mesmo, a gente consegue mudar o tamanho da fonte. Mas utilizar um tamanho de fonte padrão, né? E a gente hoje em dia, como as definições dos monitores estão cada vez maiores, a gente costuma recomendar ir no mínimo, tá, pessoal? No mínimo, o tamanho de fonte padrão é 16. Já é pequeno hoje em dia. Já é pequeno, né? Hoje já tem muitos sites, inclusive já está entrando como um default aí, construir os layouts com tamanho mínimo 18. 18 ou 21, dependendo da fonte também, tá? Se você olhar no Medium, por exemplo, a leitura dele lá é com a fonte default, né? O padrão, o parágrafo é com 21. Exatamente. Então, a gente está com cada vez mais fontes maiores, tanto pela densidade dos monitores, toda essa questão de resolução, como também as pessoas, elas não querem mais fechar os olhinhos, espremer os olhos para conseguir ler alguma coisa. Elas querem um conforto maior também, quando elas vão começar a ler coisa na internet. Isso aí. E o Nielsen também fala que letras minúsculas, né, ou seja, tamanhos muito pequenos de fonte, elas vão invariavelmente aí acabar com a experiência do usuário. Por quê? Porque a gente também tem bastante gente acessando sites que são pessoas mais velhas, que já têm uma dificuldade maior visualmente, elas não conseguem ler muito bem alguns tipos de texto, alguns tamanhos de fonte. E também ele fala que não só as pessoas mais velhas, mas os jovens também, por manter uma postura errada na hora de ler alguma coisa na internet, ele acaba aí tendo dificuldade de ter uma legibilidade agradável nos textos. Então, fontes muito pequenas não é muito recomendada. E o que seria uma fonte muito pequena? Menor que 16. Ah, mas eu sou proibido de utilizar esse tipo de tamanho de fonte? Não, depende do contexto. Não é proibido, mas sempre no limite do bom senso. Então, ter bom senso é fundamental quando a gente está construindo alguma coisa, principalmente envolvendo tipografia, que é, sei lá, é como se fosse água no corpo humano. Basicamente, um site, a maioria é tipografia. Então, a gente tem que ter bastante esse cuidado de não utilizar fontes muito pequenas para não prejudicar a legibilidade, a leiturabilidade, que é o próximo tópico que a gente vai entrar. Vamos lá, outra dica é tenha um alto contraste entre os caracteres que você tem ali da fonte com o fundo. Isso é uma coisa bem interessante, porque contraste basicamente vai aí ditar como que você vai ter a experiência da leitura. Um contraste baixo, provavelmente, vai dificultar a sua leitura. Aí, uma fonte que não agrega muito também vai cada vez mais dificultar a experiência do usuário. Então, ele recomenda que o contraste seja feito de uma forma eficiente, ou seja, uma fonte escura num fundo claro, ou um fundo escuro com uma fonte clara. Só que nunca os extremos, né, Tom? Porque, como a gente sabe, quando a gente usa o preto puro ou o branco puro em situações inversas, né? O branco puro em fundos escuros e o preto puro em fundos claros, a gente não tem uma experiência legal também. Porque são cores muito vibrantes, né? E essa vibração, ela acaba atrapalhando a nossa leitura naquele texto ali. Então, também não é uma... Elas acabam se tornando nítidas demais e acabam não suando natural. É aquele lance, né? Muito contraste também não é interessante. Tem que ter um bom senso aí na hora de mesclar aí a sua composição. Exato. E uma outra dica também pra ter essa questão da legibilidade nos textos na interface é sempre usar um tipo de letra, né? Uma tipografia limpa, que foi bem construída e bem projetada pra internet. A gente sabe que antigamente, quando tudo era mato na internet, a gente pegava as fontes do computador e renderizava na internet, meio que virtualizava ela. E acabava que tinha alguns ruídos, algumas pontas soltas aí, né? Tanto de letras umas mais altas que as outras. E isso acabava prejudicando também a legibilidade da própria tipografia, que as pessoas não conseguiam identificar que letra que era. Ou tava muito apertado uma letra da outra, né? O famoso kerning ali. E acabava dificultando a leitura. Quanto mais detalhe a fonte tinha naquela época, mais difícil era a legibilidade, né? Por conta do que? A densidade dos monitores era muito ruim. Então não virava uma visualização da fonte muito boa. Hoje em dia, com a densidade maior, a gente até consegue utilizar fontes especiais, fontes diferentes, pra construir textos. Mas a recomendação é sempre manter simples, né? Porque o simples, querendo ou não, é mais difícil de errar. É, depende. Aí a gente vai entrar num dilema, né? Porque às vezes o simples é mais difícil de alcançar também. É mais difícil de alcançar, mas quando você alcança é menos difícil de errar. É verdade. Fica a reflexão pra você aí. Uma outra coisa nessa questão da tipografia limpa também é a comparação de letras góticas, por exemplo, com uma sans, né? Uma selef sans ou uma helvética da vida. Na helvética a gente tem esse corpo mais limpo, mais definido, a gente sabe cada letra. E às vezes numa fonte que é mais gótica, tem um estilo um pouco mais rebuscado, fica um pouco mais difícil de interpretar letra por letra. Pra não errar, eu acho que optar por letras do estilo grotesco, como a helvética, como a Sofia, como a Source Sans, que é a fonte do Google, elas são fontes à prova de erros, né? Elas são umas fontes mais seguras de utilizar, porque elas se encaixam bem com todas as interfaces, com qualquer situação que você vai colocar ela ali. Claro, falando de tipografia, né? Não entrando muito, mas já falando de tipografia. Cada tipografia tem a sua personalidade, então muito cuidado quando vocês forem utilizar uma tipografia que não combina com o projeto. E antes de continuar, de falar do próximo tópico, que é a questão da leiturabilidade de uma tipografia, de um texto na internet, a gente quer falar pra vocês que esse vídeo aí tá sendo patrocinado pela HostGator, que é a nossa nova parceira aí do canal do YouTube, proporcionando esses vídeos maravilhosos, né, Will? Que a gente tá produzindo aí pra vocês que estão nos seguindo, e quem também não tá seguindo, já segue aí, porque, pô, não dá mole, né? A gente vai lançar vídeo aí toda semana, dois por semana, no mínimo, eu acho. É, não vamos prometer, pra não se comprometer, já falei no outro vídeo. Falou no outro vídeo isso. É, mas a HostGator é a nossa parceira, então se você quer conhecer um pouco mais de quais são os serviços, os trabalhos que eles fazem, o link tá na descrição, clica aí porque a gente recomenda, a gente não faz parceria com qualquer um, tá? Então, assim, é um serviço de qualidade, eles estão aí em contato com a gente direto, né, Tom? Ajudando a gente a crescer o canal, a fazer um conteúdo de qualidade pra vocês, então, assim, dá uma valorizada no nosso patrocinador, acessa aí, se você tem um site pra hospedar, tem um domínio pra comprar, essa é a hora de você pegar e clicar no link tá na descrição, beleza? É, se você quer uma amizade aí, pra sempre, a HostGator é a parceira de vocês, então, vale conferir. E entrando no próximo tópico, que é a questão da leitorabilidade, né? Diferente da legibilidade, são palavras parecidas, mas elas têm sentidos diferentes, é que a legibilidade já tá muito envolvida com a qualidade da tipografia, né, com a qualidade do texto que a gente tá, é, do texto no sentido da própria construção do texto. Tá meio confuso, Tom. Mas, diferente disso, né, a leitorabilidade, ela já envolve um pouco mais a questão de como essas sentenças estão sendo construídas, se elas são sentenças mais difíceis, com palavras mais rebuscadas, mais garbosas de entender, ou se elas são umas sentenças mais fáceis, próximas do dia a dia da pessoa. De maneira geral, acho que a leitorabilidade, ela tá relacionada com a facilidade que o usuário tem em entender o texto que tá ali. Exatamente isso, valeu pelo rosinho, cara. Sintetizei aqui, pá, parceria. Sintetizou a parceria. Então, é isso aí, legibilidade é como a fonte se parece, como a gente organiza ali a estrutura do parágrafo, agora leitorabilidade, pessoal, é como isso vai ser interpretado pela gente. A facilidade, a gente vai interpretar isso. Por exemplo, então teve dificuldade pra ler... Tive dificuldade pra ler o que eu escrevi, então eu não fiz um bom texto com leitorabilidade, não tava 100%, mas faz parte. Vamos lá, vamos lá. Então, quando você busca leitorabilidade numa interface, a sua preocupação vai ser totalmente voltada em não criar sentenças difíceis. Tem que criar sentenças fáceis. Porque as sentenças difíceis, elas vão prejudicar, obviamente, o entendimento do usuário. E aí também vai prejudicar a velocidade que esse usuário vai ler o seu texto. E a gente sabe que quanto mais demorado é pro usuário entender o que você quer passar pra ele, mais fácil dele sair do site, desistir de uma compra, desistir de fazer um cadastro, ou desistir de qualquer objetivo que ele tenha que cumprir ali na interface. É, até porque nós somos comunicadores, né? A gente tem que se fazer entender pelo usuário. Então, a leitorabilidade vem aí pra ajudar a gente com essas dicas, né? De como fazer as coisas ficarem simples de entender. Exato. Então, quando você alcança um bom nível de leitorabilidade dos textos que você criou ali pra interface, principalmente levando em consideração aqueles usuários que não têm um bom nível de compreensão, que é basicamente a maioria dos jovens hoje. É, difícil. Tá difícil. Você, quando consegue alcançar isso, né? Tipo, entregar especificamente pra esse tipo de público, você entrega velocidade pra eles. Velocidade também diminui o esforço de leitura. O que é muito bom quando você tem uma interface um pouco mais preenchida de textos ou que realmente precisa de uma interpretação pra aquilo funcionar. Então, a leitorabilidade é muito importante na nossa área, né? Às vezes a gente pensa que só fazer a interface bonitinha, usar cores, usar espaçamento, usar imagens, já tá ok. Mas não, a gente tem que se preocupar com o texto e como esse texto foi escrito. Que é a questão da legibilidade e da leitorabilidade. É, e você pode estar pensando, ah, mas eu só faço interface, eu não preciso me preocupar com o texto que tá escrito ali. Precisa sim, galera. É, não necessariamente, pessoal. Você tem que ter uma visão geral do todo. Não quer dizer que você vai escrever o texto, muitas vezes. Isso pode vir do marketing, pode vir do UX writing, do UI writing, enfim. Vai vir de alguém. Vai vir de alguém. Mas você tem que ter o conhecimento de, poxa, será que esse texto tá bom pra colocar na minha interface? Exato, né? Se você conseguiu ter essa leitorabilidade do texto que foi enviado pra você, ok. Mas se você já percebeu que tá difícil de entender, aí que você tem que entrar também como designer, porque o designer não é só um empurrador de pixels, né? Do livro que eu tô lendo. Você é basicamente um guardião de portal, tu não pode deixar passar qualquer coisa aí publicada online. Tem que saber podar, dizer não. Então, questão de leitorabilidade. Identificou o que tá ruim, volta pra quem mandou o texto, propõe uma mudança, e aí você tem que agir. Tá, então, Tom, já que tu falou pra identificar as coisas que estão ruins, como é que eu sei que eu alcancei uma boa leitorabilidade? Quais são as dicas que o Nielsen colocou no artigo que tá aí na descrição, pra gente entender se a gente tá chegando lá? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês podem se atentar na questão da leitorabilidade é em usar palavras simples, né? Não precisa usar o garboso, o guaioso aí. Usa, sei lá, bom demais. Bom demais, sua. Então, quanto menor, melhor. É a velha história, quanto menos é mais, né? Então, quanto mais fácil você expor a palavra que você utilizar, mais fácil vai ser o entendimento e a leitorabilidade que o usuário vai ter. Então, evitar palavras sofisticadas, que não são muito usadas hoje em dia, e termos inventados também, que não estão no linguajar popular das pessoas. Não sei se eu tenho algum exemplo pra dar, mas... Ah, de cabeça, assim, foge um pouco, né? Mas, por exemplo, empresas de tecnologia que querem parecer moderninhas e acabam colocando termos que não são muito fáceis de interpretar, né? Tipo, mindset, mudar o mindset pra dar um improvement em seu... Growth hacking, whatever, entendeu? Essas coisas, galera. Então, quanto mais difíceis são essas palavras... Ah, eu tenho um ótimo exemplo que a gente fez na UI Lab, né? Os planos da UI Lab eram plano top e plano topzera. Isso não quer dizer muita coisa, né? Na realidade, não quer dizer coisa nenhuma. Então, a gente mudou, né? A gente botou diferente. Agora, é plano completo, plano solidário. Então, eles querem dizer uma coisa mais simples, mais clara, né? Mais simples, mais clara. O plano completo vem todas as coisas do curso, e o plano solidário vem todas as coisas do curso, e ainda você ajuda uma instituição. Inclusive, acesse o site da UI Lab, confira os cursos, né? Tem curso novo aí, pessoal, de gamificação, hein? Exatamente. Então, a segunda dica pra você alcançar essa leiturabilidade é utilizar frases curtas, né? Então, se você consegue dizer uma coisa em uma frase em vez de um parágrafo, prefira dizer em uma frase. Ah, não consigo, Tom. Então, evitar estruturas de frases complicadas, de botar muitas palavras pra dizer uma mesma coisa, de ser muito prolixo. Isso, além de deixar a interface muito poluída com textos, né? Que você poderia reduzir, vai com certeza prejudicar o entendimento do usuário, hein? Exatamente. E a terceira dica, escreva principalmente na voz ativa, né? Exatamente. E aí tem aquela questão da voz ativa e a voz passiva, né? Qual é a diferença das duas? A voz ativa é o que o nome já diz, você tá dando meio que um sentido ativo pra aquela coisa. Então, tem um exemplo aqui que eu peguei pra ficar um pouco mais claro pra vocês, que a frase na voz ativa, ela seria mais ou menos assim. O menino comeu iogurte. O meu iogurte. O teu iogurte. Caramba. E na voz passiva, seria basicamente, o iogurte foi comido pelo menino. Então, a gente deixa um pouco mais passivo, fala, ah, o iogurte foi comido pelo menino. É aquela coisa de, não vou me comprometer. Exato, não vou me comprometer. Não vou colocar o meu na reta. Então, pra você ter um pouco mais de leiturabilidade, sempre tente fazer frases na voz ativa. Seja um pouco mais direto. Basicamente é isso. Seja direto. Cadastre seu e-mail. É, ou, sei lá, em vez de botar cadastre seu e-mail, você vai lá e coloca... Cadastre seu melhor e-mail. Não, tipo, se você for fazer na voz passiva, né? Deixe seu e-mail aqui para receber alguma coisa. É, deixe seu e-mail aqui para se cadastrar. Isso é um pouco mais passivo. Verdade. Poderia ser melhor, né? Tipo, cadastre seu e-mail. E receba a news da UR Lab. Esse site aí. Já pá. Então, basicamente isso. A terceira dica é, escreva a frase em voz ativa. A quarta dica é sempre focar um texto que possa ser entendido por uma criança da oitava série. Então, pra que criar um texto muito complexo? Ah, mas considerando que o público-alvo do negócio seja amplo, né? Não é um... Não, é assim, ó. Tu tem que criar um texto que seja fácil para uma criança da oitava série entender. Mas, claro, levar em consideração o público, né? Ter uma coisa ainda um pouco mais culta, para não soar um pouco infantil demais. Igual uma Peppa Pig. Também não dá para ser assim, né? Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma empresa de advocacia. Eu não vou escrever de uma maneira como uma pessoa da oitava série, talvez. Talvez sim, dependendo, né? Se a pessoa está pesquisando um advogado, mas... É que tu pegou a pior área para dar exemplo, porque... Então, finanças. Tá. Mas, assim, ó. Tu pode dizer para um usuário que ele vai alavancar os ganhos do investimento prolongado que ele fez ou falar que ele vai ganhar mais se investir a longo prazo. É, a leiturabilidade é melhor, é verdade. Então, falar coisas para uma criança da oitava série entender vai ajudar muito nessa questão da leiturabilidade do site. Claro, não vai dar para aplicar em todos os contextos, mas é uma dica que pode ser usada para facilitar a leiturabilidade. Beleza. Boa, boa. Então, é basicamente isso as dicas de leiturabilidade, né? Então, só para relembrar a diferença dos dois, né, de legibilidade e leiturabilidade, legibilidade foca muito mais na estrutura da tipografia, né? O peso, o kerning das letras, o passamento, entre linhas, e a leiturabilidade forma em como essa frase foi construída, com quão fácil ela é de ser interpretada. A gente pode fazer uma relação muito clara entre UI e UX, né? Porque legibilidade é como UI, que é a parte visual, como se parece, e a leiturabilidade está mais para a parte de UX, que é a experiência de estar em contato com aquele negócio, né? Da leitura, né? Da leitura. É, faz sentido, pode ser feita essa analogia, sim. Bom, pessoal, eu acho que é isso, a diferença de legibilidade, de leiturabilidade, como melhorar as duas partes aí, né? São dicas legais, o artigo também está na descrição para você ler um pouco mais sobre isso. Tem mais coisas lá, né? Tem uma parte também sobre compreensão, né? Compreensividade, compreensão, que a gente não abordou aqui porque o foco era só esses dois termos, mas fica aí para você explorar um pouco mais, tá? Vai ter outros links também, que a gente acabou fazendo uma pesquisa mais abrangente, que você pode aprofundar um pouquinho mais desses dois assuntos e aplicar na interface de vocês ainda hoje. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha isso aí com os amigos, compartilha nos grupos que você participa no Slack e no WhatsApp, manda para a galera entender a diferença desses dois conceitos e não esquece de comentar aqui embaixo, diga o que você acha, diga se você aprendeu alguma coisa nova e também sugira assuntos para a gente colocar aí na nossa pauta, beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Siga a UI Lab nas redes sociais, obviamente, né? Quanto mais followers, melhor. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, pessoal. Valeu, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Eu começo.